Você já ouviu falar de algum hotel com mais de 5 estrelas? Conhece algum? Então, prepare-se para embarcar em uma jornada única rumo ao luxo e ao extraordinário. Bem-vindo ao vídeo de curiosidade sobre o Burj Al-Arabi, onde cada instante é envolto em riqueza e grandiosidade, um hotel onde os limites do dinheiro são desafiados. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o like se gostou desse vídeo, é muito importante. Deixe também um comentário do que achou do vídeo. E agora bora pro vídeo. O Burj Al-Arabi é um hotel localizado em Dubai, seu nome significa Torre das Arábias, é um dos mais icônicos e luxuosos do mundo sendo reconhecido como hotel 7 estrelas devido a sua luxuosidade excepcional e serviços impecáveis. Com 321 metros de altura e um formato de vela de barco, seu design é um dos motivos por ele ser mundialmente reconhecido. Está entre os hotéis mais altos do mundo e está localizado em uma ilha artificial na costa de Dubai, conectado ao continente por uma ponte curva. O hotel possui um heliponto a mais de 200 metros de altura, além da vista de tirar o fôlego. Já foi utilizado para diversos eventos, incluindo partidas de tênis com grandes nomes do esporte. Ele também abriga alguns dos melhores restaurantes de Dubai, incluindo o Almahara, que oferece uma experiência gastronômica subaquática em um aquário impressionante de recifes de coral. Contando com uma decoração de muito luxo nos mínimos detalhes, é possível ver ouro, mármore e cristais por toda parte incluindo nas suítes. Por conta disso e por ser muito famoso no mundo inteiro o lugar é frequentemente apresentado em filmes. As suítes do Burj Al Arab são algumas das mais luxuosas do mundo, com mordomos pessoais, cinemas privativos, piscinas internas e vistas deslumbrantes do Golfo Pérsico. Os quartos variam de 170 metros quadrados até mais de 600 metros quadrados. As diárias custam a partir de 7 mil reais podendo chegar até mais de 35 mil reais. A suíte real e presidencial, que já foi usada por grandes celebridades e pessoas da realeza, hoje em dia pode ser acessada via um tour oferecido como serviço pelo hotel. Essas seriam as melhores suítes do hotel contando com muito ouro e pedras preciosas, serviços exclusivos e cômodos requintados. As diárias nesses quartos passavam de 100 mil reais. Já que se hospedar nesse hotel é um sonho para poucos, o hotel oferece um tour para mostrar toda a sua história de riqueza e curiosidade sobre o lugar. Nesse tour incluem visitação a alguns quartos que viraram exposição, estruturas do hotel, restaurantes, projetos de conservação marinha e itens de momentos famosos que passaram pela sua história. Se você também tem curiosidade de conhecer o lugar mas não tem a opção de se hospedar, o tour pode ser uma boa opção para conhecer esse lugar magnífico de arquitetura, luxo e exclusividade. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Deixe nos comentários quais lugares como esse você gostaria de conhecer. Muito obrigado e até o próximo vídeo.